Nesta terça-feira, durante o evento em São Paulo, o PDT anunciou apoio oficial à pré-candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura da Capital Paulista. Boulos agradeceu ao partido, fez uma série de elogios a Carlos Lupe, que é o presidente da sigla, a quem chamou de companheiro leal e com palavra. Lupe, por sua vez, disse que o aliado já tem, abre aspas, pinta de prefeito, fecho aspas. Vamos ouvir então um trecho da declaração de Carlos Lupe. Acompanhe. Então, a nossa colaboração é a colaboração de quem sabe, primeiro, eu ouso a falar que o Boulos vai ganhar a eleição no primeiro turno. Ele está construindo um ambiente para isso. Verão mais adesões, vocês vão se surpreender. Tem muita gente que, a partir de a gente romper essa seca, vai aderir. E o Boulos está demonstrando claramente seu preparo. Ele construiu esse preparo com a sua história de vida, com a sua luta, com o seu trabalho. E tudo indica que Marta Suplicy será vice na chapa de Boulos. De acordo com a Folha de São Paulo, a ex-prefeita de São Paulo indicou ao presidente Lula que aceita o desafio. Com isso, ela apresentou há pouco uma carta de demissão do cargo de secretária de Relações Internacionais da cidade. Os auxiliares do prefeito, Ricardo Nunes, disseram que ele está magoado e chateado com Marta. Que o clima é de quebra de confiança e também traição. Vamos começar essa rodada com o Cláudio Dantas, que tem acompanhado essas movimentações. Inclusive, teve acesso à carta de demissão de Marta Suplicy, que há pouco era secretária da gestão de Ricardo Nunes. Mas vai disputar, ao que tudo indica, contra Ricardo Nunes. Situação difícil, hein? Não é novidade pro Ricardo Nunes. Tem pelo menos duas semanas que essa novela começou. A Marta já vinha conversando com integrantes da campanha do Guilherme Boulos. O PT já havia feito o convite, a Marta, pra voltar ao PT. A gente noticiou isso, já estava circulando. O Ricardo Nunes ficou naquela, porque o Ricardo Nunes chegou a considerar a Marta de vice dele, pra tentar, vamos dizer assim, olhar para um eleitor mais à esquerda, né? Tirar o eleitor de esquerda, especialmente aquele da periferia, tentar roubar ou tentar atrair esse eleitor mais de esquerda, que é um eleitor praticamente garantido pro Boulos. Então, mas isso não foi pra frente, justamente porque ele tem que decidir de que lado do espectro político está. Embora ele seja um homem de centro, ele precisa decidir com quem ele vai, com que roupa ele vai, com quais aliados ele estará nessa disputa pela prefeitura este ano. Porque ele gostaria de ter o apoio do Bolsonaro, então não dá pra ter o apoio do Bolsonaro e o apoio da Marta. Tanto é que quando ele mencionou a possibilidade de ter a Marta de vice, o Bolsonaro já disse que se fizesse isso ele nunca mais olharia na cara do Nunes. Então, tá aí a carta de demissão, acabou de ser uma carta protocolar, acabou de ser divulgada. A Marta, então, já fez o aceno, vazou oficialmente a ida dela pro PT antes da demissão. Então ficou uma situação bastante constrangedora, mas que o Nunes está se utilizando dela também, politicamente, como deve fazer. Chamar de traidora. Ele pode agora usar essa oportunidade aí pra tentar se afastar da Marta, se afastar, vai se afastar do eleitor também, da Marta. Não tem jeito. São opções que você faz, ainda mais hoje em dia, que o eleitor está bem posicionado ideologicamente. Você, Cristiano Beraldo. O Beraldo acompanha muito a política aqui de São Paulo, conhece os atores que disputam os cargos por aqui. A situação chata, desagradável é essa, né, Beraldo? Mas, como bem disse o Dantas, muitos já entendiam que esse era um roteiro previsível. Agora, isso prejudica mais a quem? A chapa Boulos e Marta, ao que tudo indica? Ou então, o Ricardo Nunes, que acaba perdendo a secretária e agora observa ela indo justamente para o lado oposto? Essas traições da política são impressionantes, né? Você tem uma figura importante que foi acolhida por um partido e, de repente, às vésperas da candidatura do prefeito desse partido, a secretária sai e vai se juntar com o inimigo, entre aspas. É, isso acontece com grande frequência. O Dantas já testemunhou isso inúmeras vezes. Zé Maria, então, se estivesse aqui conosco, poderia contar causos aqui dessa natureza até amanhã. Mas, como é que eu vejo o impacto disso na eleição de São Paulo? Obviamente, isso tira de Ricardo Nunes esse link que ele gostaria de fazer com o eleitorado de esquerda. A gente precisa lembrar que ele tem resistido a abraçar o apoio de Bolsonaro, apesar de saber que é fundamental ter o apoio do PL, mas ele não quer ser identificado como um candidato do Bolsonaro e sabe que precisa trazer esses votos de esquerda. E ele tem uma missão muito difícil. Marta poderia ajudá-lo e muito nesse aspecto. Mas, olhando para a campanha do Boulos, aí a gente precisa lembrar que, apesar desta fala muito carinhosa de Carlos Lupe em relação a Boulos, o PSOL é hoje um partido muito mais influente e até importante para o futuro da esquerda no Brasil do que o próprio PT. O PSOL não vai abrir mão do protagonismo nessa candidatura do Boulos porque sabe que tem condição de vencer a prefeitura da maior cidade, maior e mais importante do ponto de vista econômico, cidade do Brasil. Já foi ao segundo turno da eleição passada com o mesmo candidato e agora está ali com a mão na taça. Então, internamente, eu antevejo uma disputa muito grande por poder, por espaço, uma fogueira das vaidades muito grande. Não vai ter clima ameno, clima cooperativo. Eu vejo que haverá ali muita energia gasta para tentar acalmar os ânimos, para tentar acomodar tantos e tantos interesses. E aí, enquanto os grandes brigam e aí ficam disputando, a gente tem os outros candidatos dessa disputa que também vão se credenciando para terem condições de disputar para valer e tentar enfrentar Boulos ou Nunes no segundo turno. A gente teve um desdobramento caniato essa semana que foi a mudança de partido do vice-governador do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha, que saiu do União Brasil e foi para o MDB, num movimento que foi considerado uma traição política ao próprio União Brasil. Com isso, a força para se garantir a legenda do União Brasil ao pré-candidato Kim Kataguiri, deputado federal, aumentou demais porque o União Brasil quer dar o troco desse movimento do MDB no Rio de Janeiro em São Paulo. Então, hoje, a candidatura Kim Kataguiri está mais confirmada do que nunca. No ambiente da política, óbvio, estamos há meses ainda da finalização das convenções partidárias que vão confirmar efetivamente as chapas, mas isso também tem um peso importante em todas essas costuras da disputa pela maior e mais importante cidade do Brasil. Marta Suplice foi prefeita da capital paulista, tem um bom recall na periferia, sobretudo por conta da criação daqueles equipamentos chamados de CELS. Tem muitos pela cidade com um equipamento que reúne atividades esportivas, culturais, enfim, além de muitos abrigarem também escolas para os pequenos, creches, e também escolas de educação infantil. Você, Roberto Mota, saída de Marta Suplicido, secretariado de Ricardo Nunes, muito provavelmente deve se filiar ao PT e fechar a chapa com o candidato do PSOL. Ela pelo PT como vice de Guilherme Boulos do PSOL. Essa chapa de esquerda fica fortalecida? E qual é o desafio do outro grupo, no caso, Ricardo Nunes? Eu acho que as consequências desse movimento, nesse momento, ainda são difíceis de se prever, Canhato. A política brasileira é uma caixinha de surpresas, para usar uma frase que se usava muito para o futebol. E nos últimos anos, quem mais foi surpreendido foi o eleitor brasileiro. Eu acho que não é exagero se eu disser que ele muitas vezes se sentiu mais do que surpreso. Ele se sentiu feito de otário, porque ele viu uma longa lista de políticos renegando tudo o que tinham dito, pedindo que a gente esquecesse não só o que eles tinham dito, mas o que eles tinham feito. Muitos políticos, em pouquíssimo tempo, num passe de mágica, se tornaram o completo oposto do que eles fizeram a gente acreditar que eles eram. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo nessa eleição de São Paulo. Vamos lá, faz aí, vai, vai colar. Esse povo brasileiro já está habituado com tudo. Ninguém se surpreende mais com nada. Ninguém se surpreende com um político radical de esquerda, que passou a sua vida inteira liderando movimentos radicais de esquerda, agora se apresentando como moderado. Ninguém vai se surpreender se a Marta voltar ao PT para fazer parte desse plano. Ora, a mesma Marta, que não faz muito tempo, estava sendo considerada para ser vice de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, que para se eleger precisa conquistar o voto da esquerda moderada, é o que dizem, mas não pode perder o voto da direita. Paradoxalmente, pode ser que a saída da Marta para o PT, se ela for realmente ser vice do Boulos, tenha o efeito de ajudar Ricardo Nunes, porque vai obrigá-lo a definir com clareza a sua posição ideológica. para 안녕히계 fastidão, Para a sua posição ideológica, a sua posição ideológica, Obrigado.